Música, poesia, artesanato, livros e serviços à população fizeram parte de mais uma edição do Praça das Artes, realizado no Centro de Tubarão neste sábado. O evento é promovido pela Prefeitura e tem apoio do SESC e CDL. Além de adquirir as peças de artesanato sustentável e outros produtos presentes no evento, os visitantes também puderam cuidar da saúde, fazendo testes de glicemia e aferição de pressão arterial, além de receberem informações sobre cuidados e qualidade de vida. Distribuição de mudas, cortes de cabelo e apresentações culturais também fizeram parte do Praça das Artes. As artes, como acontece uma vez por mês, a gente tem a parte de exposição, temos uma parceria com o SESC através de alguns serviços e o envolvimento da Prefeitura num todo. Então, nós temos o pessoal da saúde, do desenvolvimento social, tem a coleta de lixo eletrônico através do CDL, mas ofertamos também a parte cultural através da música, da dança. Lilian ressalta que o evento é uma vitrine para os artistas da região e os interessados em expor ou se apresentar no próximo Praça das Artes podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura de Tubarão.